Imagina você gastar todo o seu dinheiro comprando algo que todo mundo diz ser caro e inútil, NFT. E mais ainda, ser zombado por um país inteiro falando que a sua compra foi coisa de idiota. Meus amigos, essa situação já seria ruim se você comprasse um objeto, mas imagina comprar um território inteiro, território grande, do tamanho aí do Amazonas. Só que a grande reviravolta dessa história é que nós vamos falar de uma aquisição que começou desse jeito, tinha tudo pra dar errado, mas na verdade, deu muito certo. Isso porque essa compra gera 400 vezes mais por ano do que o dinheiro invertido inicialmente. Qual é o investimento que te dá 400 vezes por ano, tá ligado? Não tem, né, velho? Então, beijo em mais um vídeo, meu nome de linhas, eu sou o Kiko Alex, e hoje vamos falar de um dos melhores negócios da história quando os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia. Eu nem sabia que tinha sido comprado, mano. Sabia não? Ficou sabendo agora? Fiquei sabendo agora. Tudo começou há não muito tempo atrás, em março de 1867, quando o presidente dos Estados Unidos, Andrew Johnson, chegou no Senado com a proposta de comprar 1.5 milhão de quilômetros quadrados do Alasca, que na época era território da Rússia. Só que o Alasca, na época, era só um lugar muito desvalorizado, que ninguém via nenhuma possibilidade de crescimento. Tanto que naquela época as pessoas falaram que o presidente estava querendo comprar a geladeira mais cara do mundo. É, mas você tem que ver que sempre que um presidente vai fazer uma coisa, ele vai ser zoado. Não importa se é certo ou errado. É verdade, velho. Primeiro porque tem gente do contra, em todo o país, e também porque ele sempre vai ter oposição, a pessoa que não concorda com aquilo. Então sempre vai ter, pô. Esse é o paradoxo do líder, né, cara? O líder vai ser sempre, tipo, não importa qual o líder, se é bom ou ruim, ele vai ser sempre zoado, né? E como era o secretário de Estado que estava negociando essa compra, o William Henry Seward, os jornais e os políticos naquela época estavam chamando essa compra de a loucura de Seward. E do outro lado da história tinha a Rússia, que na época estava em guerra com a Turquia. Naquela guerra, o Reino Unido e a França começaram a apoiar os turcos. E a preocupação da Rússia é que o Alasca ficava numa parte do território muito indefesa para um possível ataque marinho do Reino Unido. Vale lembrar que os britânicos já tinham território onde hoje é o Canadá. E isso tudo estava acontecendo quando o Império Russo passava por uma crise financeira. E a melhor solução que o Kizar Alexandre II pensou para evitar a perda do território e evitar um confronto foi vender o Alasca, botou a venda. E a negociação andou quando o Senado americano aprovou a compra proposta pelo presidente. Por apenas um voto de diferença, eles autorizaram o governo a comprar o Alasca. Uma cerimônia de transferência de território oficializou a venda. Ela aconteceu em 18 de outubro de 1867. Nela, os soldados russos e os oficiais americanos desfilaram juntos a casa do governador e a bandeira de ambos os países foram hasteadas e saudadas. Naquela época, estimam que o Alasca tinha uns 2.500 russos e 8.000 aborígenes. Ou seja, mais ou menos uns 10.000 habitantes. E o que é pouca coisa, né? Pro tamanho do Alasca, né? Com a transferência, a maior parte dos russos voltou ao seu país. Como é que deve ser, né? Tipo, eu moro aqui, sei lá, no Rio Grande do Sul. É o Uruguai, compro o Rio Grande do Sul. Eu posso escolher ficar no Uruguai ou vou perder a minha casa, mano? Tá ligado? Caraca, deve ser uma parada meio complexa de resolver. Na hora da venda, tem que resolver isso aí tudo, né? É, é. Tu vai pagar a minha casa? Tu vai pagar, tipo, minhas paradas, tá ligado? A casa que eu comprei, que tá ali. Ou então vai deixar você ficar, se você quiser. É, e também, pô, por que vocês não me botaram na votação? Eu não queria que essa parte aqui fosse aqui da Rússia, tá ligado? Dos Estados Unidos. E se você tá se perguntando o quanto valeu essa brincadeirinhazinha aí, meu amigo, eu te falo que ele vale muito mais do que pagaram. Os Estados Unidos fizeram um acordo pra comprar o Alasca por 7.2 milhões de dólares, apenas. Caraca, isso é o que o Jeff Bezos ganha por minuto, né, cara? Caraca, 7.2 milhões de dólares não é nada. É tipo umas três casas ali em Los Angeles ali, mano. Não passa nem de 10 milhões, tá ligado? Não passa nem de oito dígitos, velho. Sinistro, hein? É realmente o valor de um NFT, né, velho? E essa compra fez com que mais do que 1.5 milhão de quilômetros quadrados fossem incorporados a território americano. E fez eles passarem o Brasil, salvo engano, né? Se eles não tivessem o Alasca, o Brasil seria maior que os Estados Unidos. Pois é, é verdade. É legal esse negócio de comprar território, porque pra quem não sabe aí, o Acre foi comprado. É verdade, é outra coisa. Outro lugar que foi comprado, hein? Será que a galera que morava lá teve um ressarcimento? Pois é, e agora? Tipo, pô, agora a gente vai ser esquecido, tá ligado? Pô, lá na Bolívia eu era protagonista. Agora eu sou aqui no Brasil, eu sou só um coadjuvante. É tipo o jogador brasileiro que joga pra caramba aqui, vai pra Europa e fica no banco, né, velho? Especialistas calcularam o preço do quilômetro quadrado hoje no Alasca e dizem que o território vale 150 vezes mais, pelo menos. Ou seja, pagaram aí 7.5 milhões. Então hoje vale tipo o quê? Um bilhão de dólares, mano. Eu acho que é na época, né? Na época valeria um bilhão de dólares. É, é verdade. Ó, os Estados Unidos é oportunista, né, cara? Pegou o vendedor desesperado, né, e aí comprou barato. É o que acontece muito com quem compra carro, né, cara? Pois é, mano. Uma coisa que eu tô aprendendo é investimento, que eu comecei a investir agora em 2020, 2021, mano. É o seguinte, quando tu começa a entrar no mercado aí de investimento, tu não vai botar todo o seu dinheiro não, mas tu tem que ter um dinheiro em caixa pra oportunidade, tá ligado? Tipo, ó, Facebook caiu 20%. Petrobras, eu comprei a Petrobras ali, ó, quando caiu, sei lá, 20% uma vez. Teve um dia que caiu 20%, comprei, mano. Agora já tá, ó, valorizou 40%, mano. E se você quer trabalhar com investimento aí, ó, só oportunidadezinha aí, ó, você pode só viver de oportunidade, velho. Tem que ser inteligente, claro, né? E tem mais, como a gente falou no começo do vídeo, esse território produz anualmente mais de 400 vezes o valor da sua aquisição. Isso porque o Alasca se transformou numa economia poderosa, com população que se aproxima a 1 milhão de habitantes, e um PIB de 44 bilhões de dólares anuais. E eu tô parado também, quem trabalha no Alasca, ela ganha bem, viu, velho? Eu tenho um amigo aqui, não vou soltar quem, que já trabalhou lá, 35 dólares a hora. Caraca, então 3 horas é mais do que 100 dólares, pô. É, mano, 3 horinhas ali, eu trabalhei, eu fiz 100 dólares, mano. Aqui, ó, trabalhou 6 horas, um dia de trabalho, salário mínimo do Brasil. Caraca, mano. E o Alasca se transformou em algo muito melhor do que apenas um pedaço de terra cheio de gelo. Tudo bem que lá já tinha um comércio, mas tudo evoluiu muito na região. Antes da venda, no século XIX, o Alasca era um centro de comércio internacional. E lá na capital era negociado os tecidos chineses, chá e até gelo usado no sul dos Estados Unidos, antes da invenção da geladeira. Caraca, faz sentido, hein? Porque antes da invenção da geladeira, como é que você guardava o próprio gelo pra vender, cara? Ou então qualquer produto que precisa ficar frio. Realmente, se você estivesse no Alasca, você tinha uma vantagem. Tinha essa vantagem aí, né? É mais fácil se esquentar do que se esfriar naquela época, né? Mas depois da venda, aquele lugar virou uma mina de ouro. E menos de 20 anos depois da venda, descobriram que ali era um enorme depósito de recursos naturais. E os americanos fizeram até uma corrida de ouro naquela região. Literalmente, meu amigo, os caras compraram a preço de banana, uma mina de ouro. Os caras fizeram um ótimo negócio, os americanos. Caraca, realmente. Tá de parabéns. Parabéns. É o que eu falo, os americanos são oportunistas, mano. Tem que ser oportunista mesmo, cara. Não é à toa que o trato feito é feito lá nos Estados Unidos. Porque os caras são bons de negociação. Sim, os caras negociam, viu, mano? E já no século XX, várias petroleiras encontraram enormes reservas no norte do estado. E esses lugares vêm sendo explorados desde então. De maneira muito intensa, rendendo milhões de dólares. Imagina a Rússia nesse momento, né, cara? Caraca, a Rússia deve estar com a dor de cotovelha. Deve estar se rasgando por dentro, mano. Meu Deus, cara. Ainda era um território que eles tinham nas Américas. Então eles não têm mais. Eles eram pra estar em três continentes. É verdade. Europa, Ásia e América, né, velho? Caraca, mano. E o Acre, fez o que pro Brasil aí, Acre? Só tem o menino do Acre, mano. Quem vem de lá, tá ligado? E não é só dinheiro que o Alasca deu pros Estados Unidos, não. O território foi sempre considerado um lugar estratégico do ponto de vista militar. E isso acabou sendo péssimo justamente aí pra Rússia, que vendeu ele. Quase um século depois da negociação, começou a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E o Alasca virou um ponto militar muito importante. Porque permitia que as tropas, radares e aviões americanos estivessem praticamente colados na Rússia. Só tem um jeito de Bering ali separando os caras. E tem o Russo que até hoje não engole muito bem essa história toda, não. Em protesto de 2017 contra a corrupção do governo, voltaram à tona na Rússia nacionalistas que pedem de volta o território do Alasca. Ah, mas agora quer o quê, né, mano? Se fosse um território de merda aí ninguém ia pedir, né, velho? Quando ela era feinha, você não queria ela, né? Agora que ela é gata, você quer de volta. É verdade, mano. É, é. E outra, né? O Alasca não tá com qualquer país, tá com os Estados Unidos. Então nem adianta tentar protestar. Pois é, mano. Se lascou, né, mano? Tem até um livro chamado A Traição e o Roubo do Alasca. Que tinha uma teoria que o irmão do Kizar Russo, Alexandre II, o cara que fez a venda, tinha desviado o dinheiro. Então a Rússia tinha ficado sem território e sem grana. É, mas aí já não é culpa dos Estados Unidos, né? Os caras pagaram. O que eles fizeram com o dinheiro, ninguém tem culpa. É, tipo, eu paguei, mano. Agora vocês se viram aí, mano. Me dá o território, tá ligado? Mas aí já não adiantou de nada. A venda já foi efetuada faz mais do que 150 anos e não adianta mais chorar. Mais uma coisa que os russos realmente se lamentam de perder. Esse canal aqui, rapaz, porque o russos não fala português. Então seja agradecido, hein, meu amigo, porque você fala português e pode assistir esse canal aqui, rapaz. Então dá um like aí. Não se inscreve. Até amanhã. Até mais. Tchau, 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 tchau.